Olá, ótima noite pra você. Último Rick Notícias da semana entrando no ar pra te deixar muito bem informado. Um homem que não aceitava o fim do relacionamento invadiu a casa da ex e a espancou com muita violência. O rosto da vítima ficou irreconhecível. Quase três meses depois de ter deixado o rosto da ex-companheira. Assim, completamente desfigurado e de ter abusado dela, a vida de impunidade de Evaristo Aparecido Jordão, de 36 anos, chegou ao fim. Evaristo foi preso na cidade de Cianorte, a cerca de 33 quilômetros de Itapejara, cidade onde Aline mora e que toda a violência aconteceu. Eu achei que dali eu não ia sair, porque ele estava com muita vontade do que ele estava fazendo. As agressões aconteceram no último dia 7 de setembro, por volta de 10 da noite. De acordo com a própria vítima, o Evaristo pulou este muro aqui e teve acesso à área da residência. A Aline até conseguiu fechar essa porta aqui, só que não adiantou. Ele conseguiu arrombar a fechadura. Teve acesso à casa e a partir dali ela viveu os piores momentos da vida. Foram três sessões de espancamento, né? E tudo durando uma hora e meia. A comparação entre as fotos dispensa qualquer comentário. Foram murros, tapas e mordidas, durante mais de uma hora de uma verdadeira sessão de espancamento. O alívio veio em forma de mensagem, dizendo que o ex-companheiro dela havia sido preso. Graças a Deus a justiça veio e ele foi preso. Ele confirma só as agressões, né? Nega o estupro. E nesta sexta-feira, dia 26 de novembro, o RIC Notícias vai te mostrar também. Polícia diz que homem que matou uma mulher grávida não agiu sozinho. Consumidores acordam cedo para aproveitar as promoções nas lojas. O fim de uma era. Governo do Estado define como serão os próximos meses sem pedágio no Paraná. RIC Notícias.